Música Três alunos da escola Dom Henrique em Cruzeiro do Sul estão prontos para um novo desafio. Em agosto eles vão representar o Acre na Olimpíada Nacional de História em Campinas, São Paulo. Rafael, Amanda e Aline. Esses são alunos destaque da escola Dom Henrique Ruti em Cruzeiro do Sul. Eles aprofundaram o nível de conhecimento em história estando agora entre os melhores alunos do país. Os estudantes vão representar o estado do Acre em Campinas na final da Olimpíada Nacional de História. Esse é o segundo ano que a escola de ensino médio em Cruzeiro do Sul Dom Henrique Ruti classifica os seus alunos na Olimpíada Nacional de História que esse ano tem o tema, os 50 anos do golpe militar. E os olhos continuam bem fitados nas informações sobre o golpe militar. E para estar classificados com as melhores notas no país, os estudantes foram motivados e orientados pela professora de História Nívia Maria. Não é uma tarefa fácil fazer com que eles se interessem por uma disciplina como História do Brasil. Geralmente os alunos têm afinidade com as exatas, valorizam muito. Até o próprio ensino público valoriza muito a língua portuguesa. As Olimpíadas de Língua Portuguesa são muito divulgadas, as Olimpíadas de Matemática, a gente não vê esse interesse todo pelas ciências humanas. Então é muito difícil fazer essa motivação. Essa é a primeira vez que Rafael se classifica nas Olimpíadas de História e está cheio de expectativas. Aprendi muito, a gente lia à tarde e debatia à noite. Eram muitos documentos e como a professora citou, a premiação é só medalhas, então o maior prêmio é o conhecimento. Aline e Amanda já participam da Olimpíada pela terceira vez e comentam como é participar de um evento concorrido por mais de 40 mil estudantes e se classificar para a etapa final, levando o nome do Estado do Acre. A gente está lidando com a equipe, então são opiniões diferentes, então a gente trabalha muito com a questão do convencimento. A gente até brincou durante a Olimpíada que no começo a gente começou a concordar, concordar, e no final da última fase a gente começou a discordar em algumas e a gente meio que alimenta tazes. Uma sensação diferente, até porque a gente chega lá e o pessoal geralmente brinca muito com a gente, ah, o pessoal do Acre e tal, e aí acaba que tem essa brincadeira, né, nossa, o pessoal fala que a gente é do Acre e a gente está aqui do lado deles, a gente disputou com eles, a gente venceu junto com eles. Então é muito, é uma sensação muito boa, é uma sensação que não dá para explicar realmente. As 27 equipes que alcançam as melhores notas ganham da organização das Olimpíadas, Unicamp e CNPq, as passagens de ida e volta para Campinas. A equipe de Cruzeiro do Sul está inserida nesse grupo, mas precisa de patrocínio para a estadia. A grande final acontece no mês de agosto. Quem queira nos ajudar, os empresários, os políticos, qualquer instituição que tem interesse de ser nosso parceiro, nós pedimos que se dirija até a escola, que me procurem, que nós estamos realmente precisando desse apoio. Música Música Música